Fiz o feitiço e não funcionou. Aí me deixou com a pulga atrás da orelha. Como assim não funcionou? Eu fui ensinado toda a minha vida, todo o período que eu fiquei lá, dos 17 aos 25 anos e 8 meses, acreditando que era invulnerável, que a magia sempre funcionava, eu lanço o feitiço no cara e o cara está inteiro, o cara não aconteceu nada com ele. O que aconteceu com esse cara? Aí eu fiquei pensando a respeito disso, fiquei pensando se realmente tinham me iludido ou não. Aí, se vocês quiserem, eu conto a história. Por favor, agora você vai me fazer esse teaser e não vai contar. Então, tá bom. Então, é o seguinte, tinha um pastor, o nome dele verdadeiro é Luiz Augusto Zitt. Nós demos o nome de Brint no livro. Então, eu namorava com uma moça e teve uma ocasião que ela falou alguma coisa e eu dei alguma resposta para ela, automática, assim. Eu lancei um encantamento contra ela. Eu lancei um encantamento contra ela e, sei lá, funcionou. Ela ficou doente e tal, né? E ela pegou, achou estranha aquelas palavras, né? Porque as palavras de encantamento, elas são usadas em três idiomas. O enóquio, que é considerado a língua de Deus, quando Deus fala, haja luz, ele usou um idioma. Esse idioma seria o enóquio, que foi ensinado pelos anjos caídos ao homem. É usado em aramaico e é usado também em hebraico. São três idiomas usados nas feitiçarias. O pentagrama para alguns rituais, o hexagrama para outros rituais e depende que cada um tenha a sua simbologia. Aí eu fiz o ritual contra... Aí ela marcou com esse pastor, né? O Zitt marcou com ele, né? Ele era pastor da Igreja Batista do Morumbi, né? E ele acreditava em batalha espiritual, mas a igreja não acreditava, não tinha essa visão. Eles tinham um ato social muito bom, né? Eles ajudavam bem a favela de lá, tudo, né? E ele acreditou, ele marcou o encontro comigo, na 9 de julho, que era o escritório da igreja. Aí ele marcou o encontro comigo para conversar. Aí eu fiz um feitiço contra ele. E o feitiço, o ritual, vem de rigoroso. É cheio de coisas rigorosas. Você não pode errar em nada, sabe? Tem que ser tudo perfeito, né? Quer dizer, então, por isso que hoje, quando eu faço as coisas de Deus, eu faço perfeito. Na arte marcial, que eu aprendi, é tudo feito com zelo, com perfeição. Não faço nada mal feito. Fazer mal feito, eu não faço. Então, é uma coisa que, bem ou mal, Deus usou para me ensinar a disciplina, né? E fiz o feitiço contra ele a noite inteira, né? A noite toda de ritual, seis horas de ritual. Falei, pô, o cara vai morrer, né? Aí eu fui na entrevista com ele, né? E tinha certeza que o cara ia morrer. Aí, cheguei lá. Ele atrasa uma hora, duas horas, três horas. Eu olho para a secretária. Bom, acho que o pastor não vem, né? Ela, é, não sei o que aconteceu, ele nunca falta, tal. Pensei, com meus botões.